Fala pessoal, estamos aqui em Santo André, com o Chico, gente finíssima, poxa, Chico, estou adquirindo aqui, não é um skate, é um simulador de surf para curar a nossa frissura bem prazer, vou poder usar agora por causa do joelho, que ainda está alterado, mas daqui a pouco precisa usar, qual a diferença desse skate, que no skate comum, longboard, qual a diferença básica aí, Chico, vem para a gente? Bom, a principal diferença galera, é que os skates são feitos para fazer andar e suprir aquela necessidade do skate, as manobras e etc, aqui o visual já diz tudo, é uma prancha, então a gente usa o mecanismo de skate, que são as rodas e os rolamentos, mas com o restante do mecanismo adaptado para o surf de asfalto, então é o brinquedinho ideal para a gente treinar o surf fora da água. E fazer a pergunta, aqui na sua loja só vem a molecada que vem para o skate, né? Só a molecada acima de 35 anos galera, o mais legal é só a galera, só quem tem a criança viva ainda dentro de si, né? E tem gente aí, surfista profissional, galera que entende de surf, que está utilizando isso aqui no treinamento para depois aplicar a tenda água também? Tem, temos aí de cara o mestre Guga Ruda, que é um dos caras mais estilosos, pega altas ondas, está até no Bigs ali para surfar por ororó, etc, um baita surf coach, um cara que além de surfar muito na água tem usado esse equipamento aqui para poder treinar, simular e exercer os movimentos fora da água e quando você vai para a água está tudo treinadinho, ajuda ele muito do caramba, um baita brinquedo e acessório para treinar o surf fora da água. Então é só para você que está morando aí em um local que não tem praia não, para quem mora perto da praia também, treinar fora d'água, até porque às vezes está net, ou está escorta, enfim, dá para brincar aqui por lá no surf. Chico, brigadão, cuidado com vocês, fiquem bem-vindos, que invita-se! Tchau! Tchau!